Música Mas é que chega a roda, vive, carrega o destino pra lá Roda mundo, rodas grande, roda ruim, roda avião O tempo voltou num instante, eu não vou dar do meu coração Cidinha cresceu em estas terras e não pode esconder seu amor por o apóstolo Caio Tu não tens nenhuma oportunidade com esse macho Ele é nosso padrão, ou acaso não entende isso? Febre Pois é, doutor Jacinto A Letícia transpirava sem parar, sentia frio, calor, delirava, falava tanta besteira O que que deu nessa mocinha de ficar passando moto da hora? Eu não vou saber, doutor Jacinto Mas parece que dessa vez não é frescura não A enfermeira até achou melhor levá-la pra enfermaria Era só que me voltava Música 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 O senhor chamou? Não, eu gritei em seu nome porque eu acho bonito Claro que eu achei bem E você? O que você está fazendo aqui? Vai, 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 vai cuidando das suas coisas Naquele dia a senhora tinha tomado outro caminho Eu sei como O coronel pode não gostar desse saber A menina Juliana E a delicadeza do vídeo de um espelho, Dona Olivia Não, não quebra tão fácil É passarinho que sabe voar É forte Conheço ela Você sabe do carinho que ela tem por esses passarinhos, sabe? Então não descuida deles não, viu? Não descuida não Cuido deles feito vocês, filho meu Meu Deus Descidário Ele morreu Morreu Descidário A minha filha Juliana Bom dia, Dona Sera Saiba que eu não tenho gosto algum em cumprimentá-lo É um falso Faça a voz vencer Que vendeu uma filha que não serve pra nada E o senhor Pensa que não suspeito Ou melhor Que não tenho certeza que ajudou a me roubar tudo que tinha Há de me pagar pelo que fez Se a voz vencer tem tanto ódio de eu Não devia pisar aqui na minha casa O senhor me roubou essa casa Mas não pense que ficará com tudo que tem Pois tenho amigos poderosos Não fecharam a taverna que era do senhor Embora dissesse que não Mas me sentar por trás disso Uma mulher ferida é capaz de muito mais do que isso Dona Sera Dona Sera Reperto a eu Vamos ser amigos, talvez Nem que eu estivesse louca Quando você me relatou o recado do vício Do assassino que escondido Em Santão do Boqueirão Eu não falei nada não, mas sim Coronel americão Barroja Afamado A coitadora do Javis Mas depois que você mencionou Santão do Boqueirão, senhor Duarte Eu estou pensando em trocar de rumo O coronel americão Barbosa Afamado por mim Teresquilo Leva cocheio prescílio E mais aquele que é o que me estrói E já capica Mas você procura o coronel americão E vai direto ao acelho Qualquer que lhe ponha preço no nível de Arimatéia Preste com o vício Se ele entregar o assassino para o ser Lívio Parabéns para você Escrita por Braulio Pedroso E dirigida por Marcos Paulo E Denis Carvalho Daniel Filho Débora Duarte Antônio Pedro Fernanda Torres E outros grandes nomes Integravam o elenco Os homens são egoístas por sua própria natureza, Paco Não bastará ao homem ser soberano de si próprio Tu mesmo Eres um exemplo De que estou falando Não tem que ir Tu queres sair daqui Para aluxar afuera Sem saber nem contra quem E eu quero ficar aqui Até que me suertem Para cuidar de minha vida Que já la sinto perdida por la metá E tu me recriminas por isso Mas se a hora És essa minha voluntad Se me desceu É acabar com tantas loucuras E seguir por outros caminhos Compreendes a hora A aproximação da morte Provoca sensações Cusitas O mundo parece Insignificante De repente De repente Percebe-se A inutilidade das paixões Ainda bem que percebeu Senhora Maciel Não imagina O que andou falando Durante a febre Palavras Funoras Ninguém mais ouviu O aveto Tudo isso passou E aí